Fala galera, chegando aqui pra trocar uma ideia com vocês, depois de um descanso ontem necessário, em função da viagem, a difícil missão de Eduardo Cudê. Vencer o Delfim é muito necessário. Inter supera as expectativas mais realistas. Tudo isso, e mais um pouco, logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí Jairo, qual é a solução? E a solução é tu, te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e vamos por mais em 2024. Nunca esquecendo da KTO. KTO é onde a diversão acontece, onde a diversão é garantida. Apaixonada por pessoas e por esportes, a KTO os une no seu site kto.com.br e lá tu faz teu cadastro, utiliza o código Jairo, ganha 20% de bônus e te diverte. Aí irmão, vou te dar uma dica. Estudiantes vence hoje. Faz tua fézinha lá no Estudiantes, Estudiantes vai conseguir um resultado positivo hoje na Libertadores. Não sei nem contra quem joga. Eu só me lembro que o Estudiantes joga em casa. Então eu vou nesse jogo. Bom, a difícil missão de Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê tinha um time pronto nas suas mãos. Tinha um time pronto nas suas mãos. E principalmente o setor criativo. O setor que faz tudo acontecer. Nós tínhamos, vamos lá, Arangues na primeira função, Bruno Henrique, Maurício e Alan Patrick. Ou o Wanderson, pode-se dizer assim, né? Alan Patrick estava mais na frente. Mas vamos botar o Alan Patrick. Tudo perfeito. Tudo perfeito até o momento que começou as lesões. Eduardo Cudê tem uma missão que não é nada fácil. Que é reinventar o seu meio campo com essas ausências. E não são poucas. Bom, Arangues, a gente sabe que está lesionado. Beleza. Tiago Maia é o novo titular dessa função. E já seria o titular mesmo com Arangues à disposição. Arangues passaria para a segunda função. No lugar do Bruno Henrique. Nós temos na segunda função, o Bruno Henrique está ok. Nós temos na terceira função do meio campo, o Maurício. Que está entregando muito pouco. Que está entregando muito pouco. E, quando não está o Alampa, faz o Wanderson. Quando não está o Wanderson ou Alampa, faz quem essa terceira função? Essa quarta função. O homem da criação. Seria o momento de Gabriel Carvalho assumir essa função no jogo diante do Delfim. Que é um jogo com peso. É importante o jogo, mas vamos falar do jogo depois. Mas é um jogo que talvez o menino possa jogar. O menino está treinando muito bem entre os profissionais. Com apenas 16 anos. Eduardo Cudê tem essa missão difícil de remontar o meio campo do Internacional. Gustavo Prado está pedindo passagem. Gustavo Prado está pedindo passagem. No ataque, mesmo não tendo o Henner, ele conseguiu ajeitar Wesley e Borré. Borré que não tem feito gols. Quando o Henner voltar, a gente não sabe quando. Tem que encaixar o Henner nesse ataque. Uma coisa liga a outra. Nós temos um time com muitos desfalques. Vamos lá. Arangues, lesionado. Alan Patrick, lesionado. Henner Valencia, lesionado. Alário, lesionado. Johan, lesionado. Quem mais? Agora, Wanderson, lesionado. Todos os jogadores que, de alguma forma, são importantes para o elenco internacional. A grande maioria é titulares do Inter. E o Eduardo Cudê tem essa missão de fazer um time competitivo, remontando um meio campo e um ataque, para conquistar as vitórias. Isso nos bota numa snuca de bico e aí entra a minha terceira pauta, que é o Inter está superando todas as expectativas mais realistas possíveis. E aí tu fala, mas Jairo, superando as expectativas e perdeu para o Atlético Paranaense. Pois é. O Inter tinha dois jogos fora dificílimos na largada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Atlético Paranaense. São jogos dificílimos. Que muitos times, inclusive grandes, vão jogar essas duas mesmas partidas e vão perder as duas. Tanto para o Palmeiras quanto para o Atlético Paranaense. Se a gente projetasse lá no começo, bom, ganhando a primeira em casa, as duas fora, fazendo 2 pontos, 5. Seria maravilhoso. Empatava as duas fora, trancava os dois. Olha, perder uma fora e empatar a outra. Faria 4 pontos dos 9. Seria bom. Não seria uma coisa ótima, mas seria bom. O Inter fez 6 pontos. Ganhou do Palmeiras, que isso é maravilhoso. E perdeu para o Atlético Paranaense. Tem 6 pontos em 9 disputados. Não é ruim. Sejamos bem honestos, não é ruim. O Inter vai jogar recém a segunda partida do Campeonato Brasileiro em casa. E tendência que ganhe um dos piores times do campeonato até o momento. Vai a 9 pontos em 12 disputados. É uma campanha de respeito. E vai estar lá em cima. Porque agora alguns vão sair e perder, então vai estar lá em cima. O Inter tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, que jogou duas em casa. Um dos candidatos. Que das duas em casa fez um ponto em seis disputados. Isso é abaixo da expectativa. O Palmeiras era para ter, no mínimo, 6 a 7 pontos na competição. Talvez nove. Ganhou a primeira fora, ganhava as duas em casa. E enfrentou dois candidatos. Então acho que está tendo um pouco de exagero na questão de, tipo, que absurdo, perdemos para o Atlético Paranaense. Perdemos um jogo que muitos times vão perder. Um jogo daqueles que a gente conta na tabela que é dentro de uma realidade até que se perde mesmo. Nós não ganhamos lá desde 2014, se não me falha a memória. Bom, agora é recuperar em casa. E tem um jogo bom fora contra o Cruzeiro. Dá para vencer o Cruzeiro fora de casa. Dá para vencer. Esse é o tipo de jogo contra time grande. Que se tu ganha, tu está fazendo a mais do que se espera. Então, bora vencer o Cruzeiro, né? E vencer o Atlético Goianiense. Falar em vencer. O Inter entra em campo quinta-feira 11 horas da noite. Sim, eu não errei. 11 horas da noite do horário do Brasil em função do fuso. Lá no Equador com a obrigação de vencer. Para se recuperar na tabela da Copa Sul-Americana. A gente não pode imaginar em nenhum cenário o Inter eliminado da Sul-Americana. Na primeira fase. Ou tendo que jogar um playoff. O Inter tem time para se classificar em primeiro com sobras. Então tem que buscar. Empatou duas. Mas tem que buscar o resultado fora de casa. Contra o Delfim. O time é difícil. Vou projetar o time para vocês amanhã. É difícil montar um time do Inter com tantos problemas. A gente torce que o Departamento Médio comece a entregar jogadores para o Internacional. Para o técnico Eduardo Cudelho novamente. Para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso time em campo. A gente precisa desses jogadores. Precisamos do Enner. Precisamos do Alan Patrick. Precisamos do Charles Aranques. Precisamos do Alário. Bom. É jogo para vencer lá fora. E dar uma tranquilizada na tabela da Copa Sul-Americana. E aí focar no Brasileiro. Copa do Brasil. Que já tem semana que vem. São três competições em andamento. E dá para postular as três neste momento. Talvez seja um momento em um momento que tenha que fazer uma escolha. Mas neste momento não. Neste momento é nas três que nós temos que focar. Valeu? Hoje não tem live. Mas a gente conversa amanhã. Oito e meia da manhã já temos live. Vamos por mais em 2024. Conto contigo. Deixe teu like no vídeo. Te inscreve no canal. Grande abraço. Tudo sobre o clube do povo. E aí Jairo. Qual é a solução? Vamos ver.